e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que bênção maravilhosa estarmos aqui nesta manhã para adorarmos um grande Deus que deu seu Filho na cruz para nos salvar. Nosso grande Salvador. Abra comigo a sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Hoje eu vou pregar um sermão um pouco diferente do estilo que eu prego sempre. Vai ser um sermão mais por analogia. Eu vou tirar o argumento do texto e aplicar para outra situação, mas consciente de qual é o argumento central do texto. E eu convido você para ficar de pé. Nós vamos ler um versículo só. Versículo só. Efésios, capítulo 6. Então vai ser um sermão diferente. Não vai ser o estilo que você está acostumado sempre, mas vai ser bíblico. Fique tranquilo. Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo de número 4. Eu vou ler uma vez. A igreja, segunda vez. E nós todos, terceira vez. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vocês, irmãos. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Todos, para que memorizemos, vamos lá. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Oremos, pai, quem somos nós, Deus, para estar diante da tua presença? Ó, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos. Nós te agradecemos pela grande redenção. E, ó, Deus, muito obrigado, porque mesmo sendo o Deus soberano, o Deus excelso, o Deus infinito e imutável, o Senhor Deus nos dá o privilégio de chamar-te de pai, porque Cristo nos comprou com seu sangue na cruz do Calvário. Tu nos declaraste justos, nos livrando de qualquer culpa, porque ele pagou o preço do nosso pecado, mas, não obstante, ó Deus, nos adotaste, nos fizeste parte da tua família, e agora nós podemos ser chamados de teus filhos. Mas, muito obrigado, pai, porque, além de ser pai para nós, o Senhor é pastor. O Senhor é o nosso pastor que não deixa nada nos faltar. Consequentemente, teu filho, que é um contigo, que deu a vida por nós, é o bom pastor. E nós te agradecemos pelo teu espírito que nos pastoreia pela tua palavra. Pastoreia-nos nessa manhã, Senhor, pelas escrituras, fala a nossa alma e ensina-nos, Deus, a caminhar como igreja, entendendo a missão e o chamado do Senhor para cada um de nós. Nós oramos, Deus, e nos humilhamos e damos toda a glória somente ao nome de Jesus. Fala, Deus, nós cremos no teu poder, nós cremos no Espírito Santo. Nós te pedimos a bênção nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Queridos irmãos e irmãs, falta menos de um mês para que eu me despeça de vocês como pastor. E esse último tempo, irmãos, tem sido um tempo de muita meditação para mim. Tem sido um tempo de avaliação, de olhar para trás e ver o que Deus fez na história desta igreja para a glória e honra do nome dEle. Tenho pensado até no que Deus fez no nosso ministério também lá no Chile e pensando sobre a essência do ministério pastoral, sobre o chamado de Deus por nós. Até voltei a ler um livro precioso do doutor Eugênio Peterson que se chama Memórias de um Pastor. Ele conta a sua história de ministério pastoral durante toda a vida, abordando alguns pontos de teologia pastoral. E lendo o livro dele essa semana, ele não fala sobre isso no livro, mas enquanto ele tratava a figura do pastor no livro, eu pensei o seguinte, eu falei, Deus, não é à toa que em algumas tradições a função do pastor na história da igreja leva o nome de pai. E meditando, amados irmãos, as escrituras, eu olhando, eu falei assim, Deus, grande parte do ministério pastoral só pode ser bem sucedido quando um pastor que está debaixo do Senhor e de Cristo tem a postura de pai, amados irmãos. E pensando nisso, por isso eu disse que vou pregar por analogia no dia de hoje. Eu sei que o texto se dirige primeiramente a paz. E Paulo está falando aqui como deve ser a postura dos pais cheios do Espírito Santo na criação dos seus filhos. Mas como creio que dentro da perspectiva bíblica o trabalho pastoral é um trabalho paternal, então nessa manhã, nesse tempo em que a igreja está mudando de pastor, eu quero considerar com você nesse texto que nós lemos nessa manhã a identidade paternal do pastor. A identidade paternal do pastor. Onde embora, graças a Deus, nós estamos deixando aqui um pastorzão com coração de pai, o pastor Camargo. E o pastor Fábio tem aquele jeitão de pai, também tem até a voz grossa, assim, para ver só o seu coração. Pensando nesse texto, irmãos, eu quero abordar, então, essa implicação sobre a identidade paternal do pastor. Em primeiro lugar, amados irmãos, qual a primeira característica que deve ter a identidade paternal do pastor? A primeira delas é coerência. E isso é uma característica dos pais. Olha o que Paulo diz. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Como é que um pai pode provocar seu filho a ira? Em primeiro lugar, sendo incoerente, sendo inconsistente, dizendo para o filho, faça assim, atue assim, e atuando de maneira totalmente contrária com o que ele ensinou para o seu filho. Então, amados irmãos, um pai tem que ser coerente. Mas como um pai pode provocar a ira ao seu filho? Exigindo do seu filho aquilo que ele não pode dar. Exigindo do seu filho o resultado de dons que ele não tem. Uma das maneiras terríveis em que os pais podem irritar os filhos é quando eles comparam um irmão com o outro. Porque irmãos não são iguais. E não tem que ser comparados. Cada um de nós foi feito diferente para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. E aqui, amados irmãos, tudo que se aplica a um pai, porque o texto se refere a paz, não a paz e mães desse texto, mas a palavra é paterno grego e é pai, masculino mesmo. Como é, então, amados irmãos, que um pastor tem que atuar como um pai? Com coerência, amado irmão. a pregação tem que ter relação com a vida. É igual ao pai. O pastor tem que pregar e o que ele pregar ele tem que viver. Porque se ele não viver aquilo que ele prega, a sua vida vai despregar a mensagem que ele prega com a sua boca. E se ele não viver aquilo que ele prega com a sua boca, ele vai ser incoerente e, consequentemente, ninguém irá segui-lo. Ninguém irá seguir naquele ministério. Todos levarão e tomarão em descrédito a pessoa deste homem. Infelizmente, muitas vezes, colocarão em descrédito o próprio evangelho e a pessoa do Senhor. Então, a primeira característica da identidade paternal de um pastor e também de um pai é que essa pessoa tem que ter coerência. Eu me lembro de uma querida irmã aqui da igreja que morava no Rio de Janeiro me contando a história de um pastor lá do interior. Ela me disse o seguinte, pastor, aquele homem pregava como um príncipe, pregava como um anjo. Poucas vezes eu vi alguém pregar como aquele homem, mas quando ele descia do púlpito, pastor, ele tinha muitas dívidas na praça pública, ele era uma vergonha na cidade, ele traía a sua própria esposa e era um homem que contava muitas mentiras. Então, o povo da cidade começou a dizer, aquele pastor, quando está fora do púlpito, nunca pode subir lá, mas quando ele está no púlpito, ele nunca deveria descer de lá, porque ele só consegue ser crente quando ele está no púlpito. E que terrível, irmãos, quando nós temos líderes espirituais incoerentes, que não vivem o que pregam, que surjam o nome do Senhor na praça pública, que desonram a Jesus com a sua vida, que não tem um coração consagrado ao Senhor. Então, meu irmão, minha oração é que Deus dê sempre a vocês nessa igreja pastores coerentes, pastores que vivem aquilo que pregam, pastores que tentam ser fiéis ao Senhor. A primeira característica da identidade paternal do pastor é coerência. Ah, meu irmão, as nossas atitudes falam mais alto que as nossas palavras. Para os futuros pastores que estão aqui nessa igreja nessa manhã, que Deus dê a vocês a consciência de que o sermão que todo mundo vê todo dia é o sermão da vida. Que Deus faça de nós homens que vivam o que pregam. Em nome de Jesus. Amém. Mas não só os pastores. Você também é crente. Você precisa ser coerente. Porque você diz que leva o nome do Senhor Jesus. Mas muitas vezes lá no seu trabalho você desonra o nome do Senhor Jesus. Você tem uma postura de ímpio. E muitas vezes as pessoas dizem é desse jeito? É desse jeito? Então, eu não quero ser crente. Uma vez, amado irmão, uma mulher veio conversar comigo questionando, eu era um jovem, minha postura radical de vida, dizendo que eu era jovem, que eu não tinha que ficar nesse negócio de querer namorar uma moça só, que eu tinha que namorar várias moças. e me mostrou o exemplo do marido dela. Olha aqui, meu marido foi certinho quando era jovem e aí agora ele me traiu com uma mulher do coral da igreja Batista. E aquela mulher era católica até o outro tamanho. Olha para você ver como uma atitude errada atrapalha a mensagem. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, meus irmãos? Que nós sejamos um povo coerente, que dá testemunho, que prega com a vida e com a boca para a glória e honra do nome de Jesus. Mas ao olhar para o texto que fala de paz, mas pode ser aplicado a pastores. Em segundo lugar, qual é a segunda característica da identidade paternal do pastor que eu posso tirar desse texto? A primeira é coerência, a segunda é criação. A segunda característica da identidade paternal do pastor é criação. Olha aí para o texto. O texto diz, Querido irmão, esse verbo usado para criar no grego significa literalmente nutrir, alimentar, dar comida, providenciar as necessidades essenciais, inclusive também educar. Irmão, um pai tem que providenciar comida para os seus filhos. Um pai tem que sair para trabalhar, tem que lutar e tem que trazer comida para dentro de casa. E os filhos, amados irmãos, vão ser nutridos pelo pai. E o pai não vai cobrar dos seus filhos, amado irmão, o fato de estar alimentando eles todo dia. Porque essa é uma missão que Deus confiou a ele. E o texto diz que esses pais, além de não provocar os filhos a ira, eles têm que criá-los. Isso significa, amados irmãos, nutri-los, alimentá-los, sustentá-los e educá-los. Como é que, amados irmãos, isso se aplica à pessoa do pastor? A maior missão de um pastor é alimentar o rebanho, é nutrir o rebanho, é educar o rebanho na palavra de Deus. A missão do pastor não é agradar A ou B. Um verdadeiro pastor não pode ter medo de cara feia. Um verdadeiro pastor tem que ter compromisso com as escrituras e pregar a palavra com amor para a edificação do rebanho, mas para a confrontação às vezes, doa quem doer. Porque, se ele der comida impura para o seu rebanho, ele vai prestar contas ao Senhor. O texto fala que um pai tem que criar, que um pastor tem que criar. Tem que criar. Tem que dar a ração correta. Ovelha precisa do alimento certo para ficar fortalecida, para não ficar doente, para ter saúde, para ser abençoada. Irmãos, Paulo fala isso para Timóteo claramente lá em 2 Timóteo 2,15 quando diz a ele procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A maior missão de Timóteo era manejar a palavra da verdade. E no final da carta, já explicando que logo ele vai morrer, Paulo desprega a palavra. Insta quer seja oportuno, quer não, corrige, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Segundo a Timóteo 4,2. A maior missão de um pastor fiel à palavra é pregar a palavra com fidelidade. Outro dia, amado irmão, alguém chegou para mim e perguntou, pastor, o que vocês fizeram no Guará 2? O que aconteceu para Deus despertar tanta gente, trazer tanta gente nova para aquela igreja? E eu falei para aquele irmão, eu falei, querido, nós não fizemos nada, nós só nos humilhamos e, para a glória de Deus, eu pude chegar naquela igreja, abrir o púlpito e alimentar aquele rebanho com a palavra. Foi a palavra que fez a igreja crescer. Foi a palavra que transformou os corações. Foi a palavra que abençoou as vidas. Ah, meu amado irmão, eu cheguei em São Paulo e na reunião de um conselho um oficial virou para mim e falou assim, pastor, qual vai ser a estratégia evangelística que o senhor vai usar para a igreja crescer? Eu falei, pregar a Bíblia todo domingo no púlpito, porque quando eu pregar a palavra o rebanho vai ser cheio de Jesus e quando o rebanho é cheio de Jesus as pessoas vão falar. Tudo que tem acontecido aqui nessa igreja é fruto da palavra. Hoje nós temos um ministério bonito que vai ali para o sábado cheio de vida, sabe quem fez isso? A palavra. Cristo Jesus por meio da sua palavra. Tudo que tem acontecido de bom no nosso meio é por causa da palavra. É por isso que o rebanho então precisa querer sobre todas as coisas, irmão, não um pastor que só paparique você, que agrade você. Porque eu conheço igrejas aqui na cidade que tinham pastores que eram mestres e escolheram pastores que paparicavam e depois a ruína foi terrível. a igreja precisa de pastores fiéis que alimentem o rebanho com a palavra de Deus. Quando Deus dá à igreja pastores fiéis, irmãos, que alimentam o rebanho com a palavra, isso é uma bênção muito grande. E a igreja deveria agradecer a Deus por isso e satisfeita servir ao Senhor com alegria. que Deus continue dando saúde a esse rebanho em nome de Jesus. Que nesse púlpito seja sempre pregada a palavra de Deus. Que Deus se revele nessa igreja por meio da sua palavra ao seu povo e que vocês conheçam a Deus por meio da sua revelação. Que Deus enche o seu coração de fé pela pregação. Que você conheça mais a Jesus que é pregado aqui para a glória e honra no nome dele. Amém, meu irmão? O pastor que pastoreia como pai vai alimentar o rebanho com a palavra. Eu agradeço a Deus porque o Senhor me deixou criar vocês nesses dez anos com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, amados irmãos, o texto tem mais para nós. Falando sobre a identidade paternal do pastor, ele diz em primeiro lugar que o pastor tem que ter coerência. A primeira característica é coerência. A segunda característica é criação. Mas a terceira característica, amados irmãos, do texto é correção. A terceira característica é correção. Olha aqui para o texto amado amigo e irmão comigo. E vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina. Criai-os na disciplina. Irmão, o pai que ama disciplina. O pai que ama corrige. Se o seu filho adolescente virar o seguinte, pai, me dá 500 reais, eu vou comprar uma pedra de crack, cocaína e maconha para a semana inteira, você vai dar uma surra no seu filho. Você vai disciplinar o seu filho. Além de repreendê-lo, vai deixá-lo de castigo e talvez dar nele umas boas sintadas. Porque você o ama. O texto diz que o pai tem que criar o filho na disciplina. e a disciplina mal do irmão não significa só correção. Logicamente, a palavra disciplina tem a mesma raiz da palavra discípulo. E disciplina significa treinamento. Quando a gente disciplina os filhos, a gente ensina primeiro. Mas quando eles transgridem a palavra por amor deles, nós vamos usar a vara porque a Bíblia manda usar. Ah, pastor, não tem um pezinho de goiaba lá em casa? Pega o chinelo, irmão. E se o cabo acrescer mais, pega o cinto. tem que doer para ele entender que o salário do pecado é a morte. E para ele não querer desobedecer. Porque quando ele desobedece o pai, ele está desobedecendo a Deus. Porque o pai é uma autoridade constituída por Deus. E toda vez que a gente desonra uma autoridade constituída por Deus, nós estamos desonrando o próprio Deus. Nós precisamos saber disso. Então, filho, se você é insultante seu pai, se seu pai e sua mãe fala, faz isso, não, o que é isso, velho, não sei o quê, me dá dinheiro aí, quem sabe das coisas sou eu. Deus vai pôr a mão sobre você. Porque você está quebrando a autoridade constituída por Deus. Obedeça seu pai. Se seu pai te corrigir, baixa a cabeça e se humilhe, porque ele te ama. Porque se você não aceitar a correção do seu pai, o mundo vai te corrigir. E aí, amado irmão, a disciplina vai ser terrível. Esses dias lá em casa, corrigindo meus dois mais velhos, eu disse a eles, papai está corrigindo vocês porque Deus manda. Porque papai ama vocês. Porque papai não quer que a polícia corriga. Então, meus irmãos, nós temos que amar os nossos filhos a ponto de discipliná-los. Tem pais que, ai, coisinha linda, que coisa maravilhosa. Alguém vai falar, não, meu filho, não comete erro. Daqui a pouco está gritando com o pai, está batendo na cara da mãe, está batendo na porta e está dizendo, eu faço o que eu quero aqui, ninguém tem nada do que me dizer. Está errado, irmão? Disciplina, correção. E o pastor, como pai, também tem que corrigir, irmão. Tem gente que fala, pastor fulano de tal é muito bruto. Se pastor fulano de tal é bruto, amado irmão, não é porque ele é político, é porque ele tem que prestar conta para Deus. E porque não quer que a sua alma se perca. Quer que você fique firme no caminho do Senhor. amado irmão, o pastor tem o cajado, a Bíblia dizia, a vara. E o cajado muitas vezes serve, irmão, para quebrar a perna da ovelha rebelde. E a ovelha rebelde agora não pode mais caminhar. Ela diz, bé, e o pastor bota a ovelha no peito e vai com ela, mostrando para ela que ela tem que andar conforme a direção do pastor. Um pastor que ama o rebanho, irmão, não vai passar a mão na cabeça do povo. O povo não vai ficar percando a torta e a direita e o pastor vai ficar encobrindo. Porque o pastor teme a Deus. Quem teme a homem, cobre, não revela, não, não quero problema, quero ficar bem com a família de fulano de tal, mas quem teme a Deus, obedece as escrituras e disciplina. E porque ama a ovelha, disciplina. Agora, quem não ama a ovelha, quer ficar bem na fita, não corrige. Deixa aí, como se nada tivesse acontecido. Porque ama demais a si mesmo. Quem ama a ovelha, vai corrigir, meu irmão. Quem ama a ovelha, ainda que leve coice, ainda que seja incompreendido, vai corrigir, vai disciplinar. Sabe por quê? Porque o nosso próprio Deus faz isso. A Bíblia diz lá em Hebreus 12,6 que Deus corrige a todo filho ao qual ele ama e açoita a todo aquele que recebe por filho. Então, meu irmão, se muitas vezes você foi disciplinado desse púlpito aqui nesses anos, ou até na reunião do conselho, ou no gabinete pastoral, saiba que isso é uma tremenda prova de amor. Porque Deus disciplina o filho ao qual ele ama. E se você foi disciplinado, se você foi confrontado, se você foi enfrentado do seu pecado para não permanecer do jeito que estava, dê glória a Deus. Porque você entregue a própria sorte, talvez estaria longe do caminho do Senhor. Estaria longe da presença do Senhor. Estaria longe da cruz de Jesus. O pai que ama disciplina, o pastor que ama, irmão, também vai disciplinar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Uma das coisas melhores que eu vi no Guaraduísmo todos esses anos foi quando alguns jovens vindos de outras igrejas e irmãs chegavam no conselho e diziam, eu estou vindo para essa igreja porque ela disciplina. eu sou pecador e eu preciso estar no lugar onde eu vou ser disciplinado para não me perder. Irmãos, isso impacta porque muitas igrejas dessa cidade dizem, nós não disciplinamos. Adotaram a falta de disciplina como, amado amigo, irmão, filosofia de ministério, dizendo, quem é o outro para disciplinar o outro? Irmão, ninguém disciplina se achando melhor, não. pelo contrário, se achando pior e mais pecador. Mas é por obediência a Deus e por amor ao rebanho e por amor àquele que está pecando e se desviando do caminho do Senhor. Então, quando um jovem chega no conselho e diz, eu estou vindo para cá porque essa igreja disciplina, irmão, disciplina é uma das marcas da verdadeira igreja. E nunca falte coragem na liderança dessa igreja para aplicar a disciplina para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Mas em último lugar, irmãos, nessa manhã, qual é a última característica da identidade paternal do pastor? Em primeiro lugar, eu falei, qual foi? Coerência. Em segundo lugar, criação. Em terceiro lugar, correção. Mas em último lugar, condução. Certo? Condução. Eu vou ler o versículo toda uma vez, você lê a segunda vez. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Você leia para mim o mesmo versículo. O texto diz que os filhos têm que ser criados na disciplina, mas também na admoestação. A palavra usada para admoestação no grego aqui, amado irmão, é a mesma palavra que significa exortação, que significa aconselhamento, que significa, amado irmão, consolo, motivação, mas também confrontação. A ideia da palavra é aconselhamento. Então, a admoestação também é o significado dela. Como é que o pai cria o filho direito, amado irmão? Com coerência, nós vimos em primeiro lugar, com a criação, uma nutrição séria da palavra de Deus. Em terceiro lugar, com a correção, mas em quarto lugar, o texto diz com a admoestação. E a ideia aqui é o aconselhamento do Senhor. Como é que eu vou aconselhar com o aconselhamento do Senhor? É quando eu aconselho com a palavra de Deus. O Senhor se revela na sua palavra. E se eu quero aconselhar o rebanho corretamente, o meu conselho nunca pode ser contrário à revelação da palavra de Deus. O meu conselho, amado irmão, não pode desviar as pessoas de Jesus. O meu conselho não tem que ser para fazer as pessoas felizes. Mas o meu conselho tem que ser para fazer as pessoas maduras e mais parecidas com Cristo. Pai, você tem que criar seu filho na admoestação do Senhor. Não é guiá-lo conforme a sua própria sabedoria. Ou como a sabedoria do mundo. Ou dizer que não tem nada a ver. Meu amado irmão, toma cuidado com esse negócio de que não tem nada a ver. Talvez você pode ouvir o conselho de que alguém dizer não, não tem nada a ver deixar seu filho ir para a farra e depois você vai deixar seu filho ir para a farra e vai se arrepender tremendamente. Porque esse é conselho pecaminoso. Não é conselho da palavra de Deus. O conselho que a gente precisa é o conselho da escritura. É o conselho da palavra de Deus. Como é que você está conduzindo sua casa, pai? Conforme a sabedoria do mundo? Conforme a sabedoria dos tempos? Ou na admoestação do Senhor? Irmão, no meu trabalho como pastor, como pastor se parece com o pai? Isso a gente pode aprender nas escrituras porque o mesmo Deus que é pastor é pai. E o mesmo Jesus que é pastor se revela paternalmente para conosco em seu amor. Amado amigo e irmão, nós aprendemos aqui que o pastor que atua como pai vai aconselhar o rebanho com o conselho do Senhor, com a palavra de Deus. E sabe o que vai acontecer, irmão? Quando o pastor aconselha o rebanho com a palavra de Deus, os crentes aconselhados vão começar a aconselhar os outros com a palavra de Deus. E de repente começa um aconselhando, mas depois que aquele um começa aconselhando, os que estão do lado vão vendo e falam opa, eu também posso, Deus me chamou para isso. E começa a aconselhar. E aí o que está vendo já o mais próximo igual você, se ele pode, eu posso. E aí ele vai para o lado e começa a aconselhar. E aí daqui a pouco a gente tem, amado irmão, uma comunidade de aconselhamento para a glória e honra do nome de Jesus. Aconselhamento bíblico na palavra do Senhor. É por isso que Paulo diz em Colossenses 3,16 Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhá-vos mutuamente em toda a sabedoria. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Tendo gratidão no seu coração em tudo para com o Senhor. Irmãos, quando nós chegamos aqui nos primeiros seis meses, todo mundo desconfiado. Não sabia se podia confiar no pastor. Ninguém vinha no gabinete. E eu estudei, 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 me tinha a cara. E pregava todo dia, né? Primeiro ano aqui eu pregava dez vezes. Devido a pregar dez vezes numa semana até pôr de desmaiar, não tem nem força. Mas aí, amado irmão, Deus é tão bom. Eu falava com o Cleus, ué, lá no Chile o gabinete não parava. Por que que aqui o povo não vem? Mas de repente, irmãos, o povo começou a vir para a glória de Deus. E durante nove anos o povo não parou de vir. E Deus levantou gente que estava vendo a gente fazer, opa, também posso ser usado. E gente do lado começou a fazer. E aí, os outros irmãos começaram a ver e foram estudar. se prepararam. E hoje aqui, nós tínhamos nesse currículo anterior uma sala de aconselhamento bíblico. E hoje nessa igreja tem muita gente preparada para aconselhar, conforme a palavra de Deus. É assim que tem que ser no corpo de Jesus. O pastor tem que ser como um pai, amado irmão. O pastor que é como um pai, ele vai ter coerência, ele vai criar o seu rebanho corretamente, ele vai corrigir e ele vai conduzir conforme a palavra de Deus. Pastor, qual será o maior exemplo de tudo isso para nós? O maior exemplo é aquele que deixou a glória e se fez homem e obedeceu com fidelidade ao seu pai e no auge da sua vida aos 33 anos de idade se entrega voluntariamente recebendo a pena da crucificação romana, o insulto dos judeus, mas a ira do Deus eterno contra o pecado, quando na cruz grita está consumado, o seu povo foi libertado e agora já não é mais escravo do pecado, mas anda e caminha com Deus de lado a lado porque Deus tem mudado o seu estado, louvado, seja o nome do Senhor. Qual é o nosso referencial? O pastor que disse em João 10, eu sou o bom pastor, o bom pastor a sua vida dá pelas ovelhas, irmão, eu quero dizer para você que o bom pastor deu a vida em seu lugar, nunca ninguém te amou como o bom pastor, ele recebeu o preço do seu pecado na cruz, ele te amou antes da fundação do mundo, ele te comprou com o seu sangue, ele te ressuscitou, ele te fez dele, nunca se afaste dele, porque ele te ama, deu a vida na cruz por você, nunca se desvie dele, pelo contrário, permaneça como você foi ensinado, firme na palavra de Deus, vivendo uma vida coerente, se alimentando dessa palavra, aceitando a disciplina do Senhor e sendo instrumento para abençoar a outros, e sendo instrumento para ser aconselhado e aconselhar com a palavra de Deus, ame a Jesus, creia em Jesus, pai, que você tem essa identidade pastoral, que Deus dê essa igreja pastores com a identidade paternal, que Cristo seja sempre o pastor de nossos corações, que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém, Valdir, fique em pé e ora por nós, Valdir está aqui, fez uma cirurgia semana passada, mas graças a Deus está bem, vamos orar com o nosso irmão Valdir, oremos ao Senhor, querido Deus e Pai amado, Senhor, como a Tua palavra vem direto aos meus corações, meu Pai, como nós somos gratos a Deus, pela vida do pastor rosa, que está e esteve conosco durante tanto tempo, meu Pai, Deus, muito obrigado pela vida dele, cuida dele, meu Pai, hoje e todos os dias de sua vida, meu Pai, Deus, obrigado por essa palavra maravilhosa, que confronta o pecador com o pecado, meu Pai, que confronta nós como pais, meu Pai, confronto o pastor, ó Pai, com o pastor que deve dirigir segundo a Tua palavra, Deus, obrigado Senhor, porque ouvindo a palavra eu pude perceber que não foi em vão as correções que eu dei para minha família, para o meu Senhor, Aleluia, Glória a Deus, Glória a Deus,